Domingo de manhã, dou um prato na fivela, calça desbotada no cordão, nome dela eu tô no meio, é dia de rodeio. O sol nem bem nasceu e já me pega no caminho, vou com Deus, Nossa Senhora, não sei andar sozinha, eu chego reio, já tô pra lá do meio. Eu chamo na espora, vamo embora, que hoje é dia de rodeio. A festa tá bonita, tem pião rodando o laço, tá loira, eu quero um beijo da morena, um abraço, eu tô no meio, é dia de rodeio. Tem um sanfoneiro pra ninguém ficar parado, pro cara que é solteiro, tem mulher pra todo lado e quem não veio, tem até pra bicho feio.